Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai morrer Vai ser difícil ver o meu perdão, meu coração É só pra não se arrepender Soltou, soltou, porque não devia soltar Ramaki Sushi hoje aqui, no camarim do Espaço das Américas Esse aqui é de lixia, gente, ó Top demais, esse aqui tá tudo organizadinho, esse aqui é de abacaxi Que eu tava comendo aqui, ó Abacaxi de manga Estamos aqui no Belo Horizonte Espaço das Américas São Paulo Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Alô fundão, alô fundão Joga a mãozinha pra cima, lá no lado direito Cadê vocês? Casado, agora no solteiro Se vai cuidar do meu nome, viu? Um, dois Eu tô com a casada, agora no solteiro Tira o pé do chão, São Paulo Um, dois, três, três Eu tô com a casada, agora no solteiro Eu tô com a casada, agora no solteiro Eu tô com a casada, agora no solteiro Se vai cuidar do meu nome, viu? Estou aqui no Belo Horizonte São Paulo Estamos começando o nosso show agora Ele é de um povo, olha como é que ele é de um povo A minha vida você não merece Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Eu não vou ter a palavra Eu não vou ter a palavra Isso aí, pessoal Cada dia eu tenho mais certeza Que nessa banda só tem artista O artista não sou eu não, gente Diogão é artista Odete é artista Personal Vambora Alô, Belo Horizonte Chegando, hein? Aqui, gente, ó A parada é o seguinte Se marca uma hora pra saída A saída é uma hora Aí o gente boa quer descer um e cinco Um e cinco fica Fica e vende Uber Falca, quando a gente marca um horário Não tem que sair no horário